Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. Também temos o canal Estação for Strings. Não deixa de seguir, vai lá embaixo, tem a descrição aí. Você clica, já vai abrir o canal, você já se inscreve, ativa o sininho, já tem vídeo lá para você assistir em breve ou talvez, dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, já exista o podcast da Estação for Strings. Conteúdo aí para você, semanal de podcast para você ouvir sobre cordas, sobre violinistas, sobre violoncelistas, sobre violistas também. Vamos nos forçar para falar, ok? Enfim, vocês vão gostar. Segue aí, capricha daí que a gente capricha daqui. E no 448 vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. E no 448 vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Ah, outro hino, né? Que eu gostava muito, gostava demais desse hino aí. Gosto ainda, acho muito bonito, tá bom? É como eu não vou muito tocar na reunião de jovens, então não tenho muito tocado eles. Bom, arco concentrado, pouquinho arco. Nada de usar muito arco, né? Principalmente porque você já começa com duas semicolcheias, ó. E a gente já... Pulso, né? Para com esses movimentos de pulso para fazer isso na igreja, que coisa ridícula. Feio. Feio. Agora, se você está vendo esse vídeo, não fica chateado que eu estou falando isso. Presta atenção, é feio. Para de fazer. A partir de agora, você já sabe. Você não sabia antes, por isso você fazia. Ok? Arco no quadrado. Colocou o arco aqui. Fez um quadrado aqui, ó. Ok? Retoma, corta um pouquinho antes para retomar o arco. Dica simples. O hino inteiro é papapí, papapí, papapiquinho, arco, senão você atrasa, você carrega. Tararirari, né? Deixa claro os tempos das notas. Ok? Espero que você goste. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado. Compartilhe os vídeos, comenta, deixe seu like, deixe suas críticas, suas sugestões aqui de baixo, nos comentários aí, que a gente vai conversando e vocês capricham daí e eu capricho daqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.